Dois pontos em casa ou não? A gente deixou de ganhar dois pontos, mas a gente precisa falar da arbitragem, pô. Todo jogo prejudicando a gente, pô. Todo jogo prejudicando a gente. Hoje teve um pênalti no Vinícius que nem vê ele foi. Ele não foi nem vê. O gol do Pedro Raul, e aí? Teve um lance na Libertadores que o cara deu uma assistência com a mão. Não mudou a decisão de campo. O Pedro Raul toca na mão? Toca na mão? Eu queria saber se toca. Porra! Toda vez é a mesma coisa contra a gente, cara. Toda vez é pênalti que não é pênalti. É mão que não é mão. Aí pra gente, parece que tem uns times marcados pra brigar lá embaixo. Parece que tem uns times marcados pra brigar no meio da tabela. Parece que tem uns times marcados pra brigar lá em cima. Com todo respeito ao Havaí, que veio aqui e fez seu jogo. Não tô falando que o empate foi por causa disso. Não tô falando isso. Mas teve um pênalti no Vinícius. É só vocês buscarem a imagem, pô. É o mesmo pênalti do Maguinho. Ou seja, é dois pesos, duas medidas. Pro Goiás eu não vou dar. Não, contra o Goiás eu vou dar. Não, o campeonato tem que ser decidido dentro de campo, gente. Dentro de campo. Tá tão sacanagem pro Goiás? Tem todas as dificuldades. Contra a arbitragem também. Contra o VAR. Pô, tem imagem, gente. É só buscar aí o lance do Bruno Silva no Vinícius. Dá o pênalti, pô. Simples assim. Dá o pênalti. Aí a gente tem que vir aqui explicar o empate, explicar a derrota. E eles vão embora sem explicar nada. Errou duas vezes hoje. E a gente sai com menos dois pontos. Que era importantíssimo pra gente. Aí o torcedor cobra a gente com razão. Vem aqui, lota o estádio esperando a vitória. E a gente tem que vir explicar pro torcedor porque a gente não ganhou. E ele não explica nada. Vai pra casa dele. E ele não explica nada. E aí? Até quando, gente? Até quando o Goiás vai ser prejudicado? Até quando? Vamos, gente. Vamos ajudar a gente também, pô. A gente não quer ajuda. A gente só não quer que atrapalhe. Como fizeram hoje. Duas questões. Como é que fica o emocional no vestiário depois da atuação da arbitragem? Se você acredita em segundas intenções, pelo que você tem visto no comportamento da arbitragem? Eu não posso falar em segundas intenções porque isso também já é de uma outra esfera. Mas a gente sabe que prejudica. Ele vai minando o jogo. Se ele achou o pênalti no Maguinho? Eu não achei, tá? Sinceramente, não achei. Mas se ele achou o pênalti, tudo bem. Ele deu o pênalti. E o do Bruno Silva no Vinícius? O goleiro pegou a bola, então a gente pode fazer o que quiser dentro da área. Foi pênalti, gente. Dá o pênalti. Dá o pênalti. É simples assim, cara. A gente não quer ajuda. A gente só não quer que atrapalhe. Como eles estão fazendo diariamente com a gente, pô. Todos os jogos têm alguma polêmica contra o Goiás. Não é possível, pô. A gente precisa também... A gente precisa falar. A gente precisa também botar a nossa cara aqui. Eu vou voltar a repetir. A gente vem aqui, explica a derrota, explica o empate. E eles vão pra casa deles, não explicam nada. E aí, gente? O futebol brasileiro, e aí? E aí, CBF? Daqui a pouco, se eu falo muito, eu só suspenso. E aí? Vai ser marcado. E aí? E aí? Daqui a pouco, eu tô falando contra o árbitro. Um lance, o cara vai me expulsar. Vai me dar o amarelo. Vai me minar dentro do jogo. Enquanto isso, a gente vai perdendo ponto. E aí, vou voltar a repetir. Parece que tem uns clubes que são marcados pra brigar embaixo, no meio da tabela e lá em cima. A gente não quer ajuda. A gente só não quer que atrapalhe, como atrapalharam hoje, de novo. Você acha que a arbitragem se confortou com a chegada do VAR por conta desses lances? Eu acho que eles não estão apitando o jogo, né? Estão deixando quem é lá de cima apitar o jogo. Eles têm que apitar o jogo no campo. E lá em cima, ajudar eles, pô. Só ajuda, não atrapalha, pô. Eu não achei mão do Pedro Raul. Beleza. Ele achou mão, anulou o gol. Tudo bem. Mas e o pênalti? O mesmo pênalti que ele deu pro Havaí, ele não deu pra gente, pô. É simples, cara. É simples. Aí eu tô aqui explicando de novo por que a gente empatou. Eu acho também que a gente merecia. Tinha que ter feito um jogo melhor. Obviamente, eu não tô botando isso porque a gente não fez um jogo melhor. Eu não tô dando desculpa. O torcedor veio, ajudou a gente, mas a gente não conseguiu os três pontos. Mas a gente precisa voltar a falar da arbitragem. Pô, é corriqueiro. Todo jogo a gente precisa falar da arbitragem. Pô, contra o Palmeiras, um pênalti do Caetano, que vamos concordar, não foi pênalti. Contra o Corinthians, um pênalti do Caio, não foi pênalti. Um pênalti no Pedro Raul, que eles não deram. Ué, gente, e aí? A gente não tá querendo ajuda, a gente só não quer que atrapalhe, como estão fazendo. Felipe, dentro dessas circunstâncias, com um a menos pela expulsão do Sávio, acabou sendo um ponto que tem que ser valorizado? Ou você vê como resultado ruim, diante de todas essas questões, circunstâncias? O resultado é ruim, porque é diante de um adversário direto, que a gente precisava fazer os três pontos. Mas pelas circunstâncias do jogo, pela expulsão do Sávio e por algumas coisas que aconteceram dentro do jogo, o empate também não sai tão ruim, porque a gente segura um adversário direto atrás da gente. É lógico que tem um desenrolar ainda da rodada, mas a gente sai com gosto amargo, sim, porque a gente queria vitória diante do nosso torcedor e diante da nossa torcida. A gente sabe que a gente vai jogar um jogo difícil agora contra o Atlético Mineiro, porque a gente tem totais condições de fazer um bom jogo, mas é um resultado que, se a gente ganha aqui, dava mais tranquilidade para a gente trabalhar. Felipe, já projetando a próxima rodada, jogo fora de casa contra o Atlético Mineiro. O que vocês esperam dessa partida, já que é um time que briga na parte de cima da tabela? Então, é um jogo difícil, a gente sabe que o Atlético Mineiro vem de duas eliminações, Copa do Brasil e Libertadores, ele vai focar só no brasileiro. Um adversário muito complicado dentro do Mineirão, a gente sabe da força do Atlético. E a gente precisa reunir tudo de força que a gente tem nessa semana, para que a gente faça um bom jogo lá, a gente consiga trazer pontos para casa, para o clássico contra o Atlético em casa. Qual o detalhe desse gol para a gente, a importância dele na sua carreira também? Ah, um gol que a semana toda a gente vem trabalhando, entendeu? Treino todos os dias para aperfeiçoar aquela batida e fui feliz no chute. Então, agora é só trabalhar e ver os erros e vamos buscar mais uma vitória lá contra o Atlético. Pô, Tandão, o Vasco agora há pouco reclamou em muita arbitragem novamente, né? Atrapalhando o Goiás. Você atribui o empate em casa totalmente à arbitragem. E o seu gol aqui, rapaz, foi o mais lindo da sua carreira até agora? Não, não foi o mais lindo. Já fiz o mais bonito. É, coloco a culpa assim, vamos colocar a culpa só na arbitragem, não. A gente tem que olhar para si mesmo. Porque os jogos que nós fizemos, o primeiro tempo, não foi ideal, igual nós vinha trabalhando. Mas vamos ver o que nós errou e vamos buscar o resultado positivo lá contra o Atlético. Dada, é uma situação interessante. Você, torcedor, pegando no seu pé desde o início do jogo, você tentando fazer as jogadas, cruzou para um gol anulado, duvidoso do Pedro Raul. Depois sai um golaço seu. A mesma mão que joga a pedra é que aplaude. O mesmo povo que estava te vaiando, depois bateu palma para você, até gritou seu nome. O futebol é curioso, né? Sim, sim, é assim mesmo. O torcedor merece, ele lota o estágio ou para avaliar ou para aplaudir. Então, nós estamos aqui para tudo. Dada, eu tive a oportunidade de conversar com os parentes seus que estavam aqui hoje, né? Você até mandou mensagem para eles ali. E amanhã é dia dos pais, né? Foi mais especial também por conta dessa data? Sim, minha família nunca tinha vindo aqui no estádio. Então, hoje foi um dia especial para mim, porque está minha família aí. Então, é muito especial esse gol para mim. E como o torcedor ter paciência com esse campeonato, se afastar o mais rápido da zona perigosa, tendo um Atlético Mineiro pela frente? Uma campanha que, como é que você classifica de momento, Dada Belmonte? É assim, a torcida tem que estar com a gente. Tem que estar com a gente. O campeonato sempre é difícil, todos os jogos são difíceis. Então, vamos trabalhar a semana para buscar um resultado positivo contra o Atlético. Obrigado. Muito obrigado.